Estou aqui no centro de Sydney, aqui mais precisamente no Market City. Esse é um dos mercados aqui muito influentes. Aqui os motoboys daqui são bicicletas elétricas no pedal e então as motos pequenininhas. Elétricas. Centro de Sydney. Muito linda. Essas bicicletas aí são as de aplicativo, né? Você pega pelo aplicativo, tá aí. Sempre passando. Quando você quiser se locomover, pega a bicicleta, vai, onde terminar que você fica, larga a bicicleta, outro pega e é a interação. Aí o motoboy na bicicleta. Muito legal o pessoal aqui. Pombo em todo lugar tem, muitos. Ok? Alemanha com os bebês. Os bebês gêmeos. Linda Sydney. Esse mercado é grande. Esse mercado é grande. O shopping. Market City.